Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de DOVs, estamos aqui para uma série contra um Robler de 132 Portanto salva aí para a obrigada já agora Vamos jogar assim, vamos, vamos Salva aí para a obrigada, portanto temos um Robler de 16, que é de fogo Ok Estou na duvida se vou já bater ali na bomba Quer dizer, provavelmente vou fazer isso Já matamos a bomba Isto é muito bom Vamos fazer perícia Ainda por cima consegui buffar-me um pouco Deste momento estou com 110 de força a mais Provavelmente vai fazer remissão, não? Ok É que ali apanha E eu duvido que tenha muito bloqueio Portanto vamos fazer a nossa técnica, deixa ver se eu foge, consegue fugir Vamos fazer gravidade Vou roubar a G O fogo ainda consegue fugir? Ainda consegue fugir Portanto, vamos começar a roubar vida Ok Uma Gumbali Tem que ter cuidado para morrer Ok Ficou preso O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vou fazer Isto Eu vou mesmo para este lado Ou então faço o Glyffe de PA Não, mas o Glyffe de PA para já não adianta muito Ih, um Glyfezinho assim Muito bem Cuidado que ele tem as bombas, não é? É preciso ter cuidado, agora é... Ok Eu vou ter que pisar o Glyffe O que é que eu vou fazer agora? É vazado aqui Menos um PA Tô na dúvida Aliás, vou fazer uma armadura Ok, menos dois PA's Vamos ver Não consegue facilmente pôr-me dentro do combo Provavelmente, mas não me consegue matar E é isso que é importante Ok, nice Só que a desvantagem é que ele vai-me puxar para o lado dele Ah não, ele não consegue, ele não tem pé Vamos bater Eu vou fazer bastião E vou pôr aqui uma bomba E vou pôr aqui uma bomba Vamos chegar já dentro do... O próximo turno tem um teleporte, portanto ele não consegue ir muito longe Ele provavelmente não viu que eu estava com... Pois... Com o bastião Portanto o Roller fez alguns fails Reparem que... A minha jogada ali foi arriscada, já se sabe Mas o objectivo era mesmo Eu estava com uma... Uma boa posição relativamente ao Roller Estava com uma boa posição relativamente ao Roller Vamos bater... Ah, bate bem Tumba Portanto, adeus Roller Ganhamos um Roller Portanto, já nos encontramos daqui a pouco para mais uma luta Esta aqui foi bastante curta Tanto até já E agora estamos aqui contra um Uper Mago Uper Mago não vai ser fácil Ao pelo menos tem 11 PA às 4 PMs Vamos... vamos... vamos ir para aqui Tens Meralda Turquesa se não há o Epúlpera Ok... Vamos já fazer a nossa armadura Vamos fazer Perícia E vamos... pôr no livro... Aqui Ah... faltou um... Interpretei mal Ok... Ok... Ok, não estou a levar assim tanto dano Isso não é mau Estou na duvida se faço Gravidade Cuidado, vamos fazer um Gravidade Ah não... ele consegue fugir, não o reparei Foi inútil Foi inútil o que eu fiz Também ele ia me desbufar a barricada se eu tivesse... Ah... portanto não muda muito Ok... ganhou o escudo O bom é que ele não pode ganhar o Esmeralda Isso é... é bastante bom Agora vamos começar a tirada de PA... esquivou a tirada de PA... Boa... esquivou tudo Perdão... Menos 197... ele não está bloqueado Lá está... menos duração no efeito Vai ser uma luta... Ele podia ter perdido mais PA's... esse é que é o problema Vamos lá... vamos lá... uns 10 p.a.s Ok, não perdi PA. Ora bem, ele não está muito bem em termos de vida. Não está assim muito bem em termos de vida. Vamos ver. Ok, interessante. Espera, é só andar. Vamos fazer bolha, bolha. Parece-me mais lógico, vamos fazer bolha. Bolha. E bastião. Ele está muito mal em termos de vida. Se ele avançar vai morrer. E ganhamos. Ganhamos. Pessoal, encontrou um Uper Mago 64. Uper Mago que é uma raça bastante forte. Mas lá conseguimos ganhar. Portanto, os Uper Magos são mesmo um counter do FECA, porque conseguem desbuffar todos os turnos. Mas estou orgulhoso, conseguimos fazer uma boa vitória. Portanto, mais uma luta conseguida. Portanto, se calhar vou fazer mais uma e então já nos encontramos daqui a pouco. E agora estamos contra um Ladino 129. Não é a mesma pessoa. Hello. Outro a dizer que não sabes... Espera aí, não é o mesmo. Põe não. Eu acho que... Eu já não sei. 3005 de vida. Bastante res. Tem 31%. Provavelmente vamos focar no elemento de agilidade. Fez outra vez o mesmo erro com outro Robloard. Quer dizer, eu não sei se mato ou... Eu vou... Como assim. Vamos esperar que sim. Quer dizer... Matar no mato. Ah! Até sim senhor. Não vale a pena fazer armadura agora. Porque no próximo turninho eu não vou... Quer dizer, se ela for... Talvez, talvez. 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 Será que aconteça o fazer armadura? Vamos fazer agora... Proximo turno vou ter 12 PAs. Se ela não me atacar. Já usou o Kaboom. Juro que ela vai fazer. A Bomba ali. Ah! Eu não consigo fazer o Kaboom. Não consigo. Não consigo. Ok. Acho que é um Bifótico. Talvez eu pode. Pode ser o Kaboom. Pode ser o Kaboom. Vou meter o Marakna. Deste lado. Tem mal os pemas mas também não vou fazer muita diferença, deixa a ver como que... Não está a usar doves, deve estar a dar mais... Ok, mas estou... Assim que eu apanhar com o glifo vai ser bom para mim. Então ela é de int, portanto vai por ali uma bomba. No próximo turno já o apanho, acho que 3, 4, 5, não na verdade falta 1. Ah, bem jogado. Quer dizer, na verdade... Aliás vamos fazer com que ela venha para cima de mim. O que eu vou fazer? Fazer a baixo. Menos 1. Vamos mesmo... Ter aqui um glifo. Ok. Provavelmente vai meter dentro do muro mas eu já estou à espera que isso aconteça. Exatamente, já estava às partes da decência. Deixa eu pensar aqui. Ok, vou conseguir ir para trás, isso é bom. Ok, vamos fazer... Ok. Vou pensar... Vou fazer... Gravidade, vou começar. Ok. Muito fome para matar a bomba. Ok. Portanto ela não vai conseguir roubar vida e só isso já é muito bom. Portanto vou-lhe matar as bombas no próximo turno. Ah, talvez não. Ok, ela está completamente presa, isso é muito bom. Vamos fazer... Vamos fazer... Um glifo de tirar PA. Menos 2. E... O glifo. Ele ainda não pode fazer nada com a bomba. Próximo turno vamos fugir bastante. Ah, vai-se meter dentro do muro. Não. Ele quase roubou. Ele já não tem roublabot, isso é mesmo muito bom. É mesmo muito bom. É mesmo muito bom. Já previa que eles fizessem rege. Vamos criar... Vamos criar... Vamos para trás. Portanto ele não tem roublabot, é este turno. E ele não está cá a boom também, ou não? Próximo turno no glifo o castanho vai desaparecer. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Ok, um Shaffer. O que me assusta é aquela bomba ali, mas eu acho que ela morre... Eu nem sei se essas bombas morrem mesmo. Ok. Ok. Consegui fazer bastião. Ou seja, mesmo que ela troque com a bomba e faça o Outer Loop, não me vai fazer dano. Ah, eu não fiz barricada porque não me interessa fazer a barricada. O meu problema não está na barricada. Portanto, mesmo que ela troque com a bomba e de alguma maneira consiga, digamos, pôr-me dentro dos glifos. Mesmo que ela faça isto não vai haver problema. Ok, não fez dano nenhum. Outra partida, eu não gosto muito, mas isto já está. Ela já gastou o Outer Loop. Já gastou o Outer Loop. O que vamos fazer é pôr novamente o... O Glif de Segura. Porque assim ela não pode fazer o... O Ladino Vault, quer dizer, pode. Ok. Ah, uso o... Ok. Ainda não morreu. E tchau. Portanto, mais um combate. Roblard é mesmo a raça, tipo, alvo dos fecas. Os fecas conseguem ganhar muito bem aos Roblards. E estão a ver que é uma raça muito tóxica. Já tinha avisado nos episódios anteriores que ia ser uma raça mesmo muito tóxica. Pá, pior que osa, nem sei. Mas é tóxico. Mas é isso, pessoal. Estou a tentar mostrar aqui um gameplay diferente. Uma raça diferente. Depois, quando chegarmos a um determinado nível, vamos mudar outra vez. E, portanto, é só mesmo para mostrar a raça. Se vocês não estiverem a gostar... É assim, eu tenho que, pelo menos, fazer algumas lutas para ocupar o nível e ter a cota. Para depois conseguir trocar os programinhos de feitiço. Mas se não estiverem a gostar, digam que eu tento acelerar um bocadinho mais, digamos, o gameplay. E tanto é isso. Até ao próximo vídeo. Falou!